Ora, posso sentar aqui ao pé de vocês, só para relaxar um bocadinho, conversarmos um bocadinho. Isto cansa, com este calor, isto cansa um bocadinho. Pronto, ele acha-me engraçado, ele acha-me engraçado. Pronto, eu estou descalço. Não é porque é frão, não é porque ele é cool, ou, ele vem descalço. É que eu fiz um doidoi no pé, ainda agora. Fiz um doidoi. Fiz aqui o conselho, jovens. Não usem ténis sem meias, é um erro. Não, faz ferida. E depois tem de descalçar o sapato. Também não ando. Pronto, não era uma piada muito forte. Ora bem, eu gosto muito do Algarve. A sério que sim, sinto-me muito bem. Sinto-me muito bem aqui, não é sério. Todos os verões eu passo aqui uma temporada no Algarve. Irritam-me aquelas pessoas, aquelas pessoas que dizem Ah, o Algarve não é gosto, é uma confusão. Não pá, para com isso, que chato. Eu sei que tu me achas graça, pá, mas que exagero. Tu já vais ver, pá, peraí só um bocadinho. O Moura dos Santos não podia arranjar outro aqui, rápido. Não pode arranjar outro. As matrizes hoje em dia são tão baratinhos. Vai lá, chama o Moura dos Santos. Aquelas pessoas que dizem que Ah, o Algarve é uma confusão. Nós só gostamos da zona de Sagres. Não se passa nada. Então, o que é isso? Já não vai estar o baterista? Não consigo. Uf! Em Sagres, é só peixe-aranha. Vou-vos contar uma história verídica. Uma história verídica. Vamos a isto. Estava eu em Sagres, verão de 2008, e aquela terra é só peixe-aranha. Toda a gente diz, cuidado! Leva aquelas chinelas de fuleiras transparentes que aquilo é só peixe-aranha. E eu não o fiz. O que é que aconteceu? Aqui de Sagres é uma zona rochosa. E tive que passar de praia para praia. E a passar de uma praia para outra tinha que passar uma zona de rochas quando a maré estava em baixo. Estão perceberem o que é que eu estou a dizer, mais ou menos? Pronto. E eu passei a correr e distraído. E quando passei, pisei um calhau e fiquei sem metade do pé. Fiquei sem uma lasca do pé. Foi uma ferida muito grave. Isto é ferídico. Eu digo que é ferídico para ter mais graça. Vou a correr para o banheiro. Por favor! Ajuda! O que é que o banheiro faz? Spray-te peixe-aranha logo no pé. Pau! Foi uma dor. Os meus amigos acham graça esta. Não sei. Estás boa? Tudo bem? Olá. Eu queria agora uma música mais triste. Uma música triste, ele. Por favor. Ou vocês só fazem macacada? Eu peço uma música triste, não há. Só fazem macacada, é? É verdade. Gosto do Algarve. Este ano o Algarve até teve... Algarve até... Senti que o Algarve este ano tinha menos pessoas. Eu fui à praia e ao estender a minha toalha fiquei a dois centímetros da toalha do lado. Dois centímetros! Foda! Tinha dois centímetros para espermear, para investigar ali sem incomodar a pessoa do lado. Espetáculo. Há uma coisa que eu não gosto do Algarve. Há muita imprensa. Esses pessoas escrevem muito sobre a minha vida amorosa. Não, é triste. Não, não! Não, continua. Não, continua com o triste, com o triste, com o triste. Fogo. Desculpem lá. Este momento está a correr tão mal. Mas se calhar vocês não estão a perceber o quão mal isto está a ser. Escrevem. Esta é que é. Esta é que vai ser. Mas Arra finalmente apaixonado. Não. Não acreditem no que essas revistas dizem. Eu vou finalmente revelar quem é o meu verdadeiro amor. Mauro. Por favor. Um fofo. E o meu verdadeiro amor é... É o Mauro, o baterista. É o Mauro. O Mauro, desde sempre. É altura. Mauro. Desde sempre. O que é isso? Mauro, isto é verdade. E agora, atenção. E agora vem a piada final. E porquê? 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 Porque, Mauro, eu gosto da maneira como tu limpas os pratos. Percebam? É uma bateria e são os pratos. Eu limpo-os bem. E eu sou old school e gosto de alguém limpar os pratos para ter ao meu lado. Então, pronto, olha. Eu se calhar vou-me embora. Desculpem-me lá. Eu nunca tinha... Eu se calhar... Eu se calhar para compensar este momento que foi tão triste. A minha mãe está ali. Desculpa, mãe. Isto não volta a acontecer. Eu prometo-vos esta noite o melhor pudim de sempre. O melhor, mais redondo e mais gostoso pudim de sempre vai ser aqui, em Lagoa. E vai ser muito em breve. Agora com vocês, uma dupla de sucesso. André e Diana.